O relatório do Ministério da Saúde aponta problemas em seis hospitais federais do Rio de Janeiro. São eles o Hospital Andaraí, o Hospital Cardoso Fonte, o Hospital de Ipanema, o Hospital Federal da Lagoa, o Hospital dos Servidores e o Hospital de Bom Sucesso. Só para vocês terem uma ideia, esse levantamento aponta que há cômodos com mofos, situações insalubres, setores inteiros fechados e pacientes aguardando quimioterapia ou até mesmo o resultado de exames. As irregularidades mostram que alas inteiras estão desativadas. O descaso é tão grande que a espera por uma cirurgia pode levar até nove anos. O resultado do relatório foi divulgado neste mês e as visitas técnicas ocorreram entre fevereiro e março. O objetivo era analisar a situação estrutural, gestação administrativa e também de pessoal. Está aí a situação da saúde pública brasileira. Eu vou falar igual a Antônia fala. Ministro, foco aqui, por favor. O Silvio Almeida, ministro, ao invés do senhor ir ver os penitenciários, o senhor podia começar o seu tour lá no Rio de Janeiro nesses hospitais, ministro. É isso que a gente está falando, é isso que precisa. Olha, assim, eu fico indignada, né? Porque como que ele... Fica indignada, Silvio. Eu fico, eu fico. Porque a gente vê, isso não é, ah, é no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro. Agora deram luz ao Rio de Janeiro, mas eu aposto que no norte a situação é ainda pior. Então, ministro, direitos humanos. Vamos ver os direitos humanos dos hospitais públicos federais, por favor? É, eu acho muito mais útil o ministro visitar hospitais do que presídios. Isso sem sombra de dor. Ele monta a caravana dele e põe algumas pessoas para irem fazer essa avaliação na caravana dele, na caravana da... Da vergonha. Ele que coloque o pessoal lá e mande visitar. Agora, ele tem que ter um trabalho um pouco mais efetivo, principalmente nessa questão da saúde mesmo. Sim. O que eu acho que vale destacar nesse caso é que os hospitais federais, eles acabam submetidos ao jogo da politicagem. Então, no lugar de terem gestões que focam no resultado, eles acabam atendendo a interesses de articulação política. Ao longo do governo Bolsonaro, a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro ficou sob a influência do filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o famoso Carlos. E, atualmente, esses hospitais fizeram parte da negociata do presidente Lula com o grupo político da Daniela do Vaguinho, como a gente já falou aqui. Então, no lugar de ter um foco em resultado, a gente fica vendo esses hospitais servirem de instrumento, de moeda de troca para a politicagem. Para resolver esse tipo de coisa, a gente precisa mudar o modelo de gestão. No lugar de ter uma gestão submetida a interesses partidários, faz muito mais sentido contratualizar. Ou seja, contrata uma organização social, privada, que foca no resultado, deixa o governo focado nos indicadores, o que é que a gestão precisa entregar. Isso blinda a interferência política e aumenta a eficiência para o cidadão. Antônio, a situação aí é crítica, hein, da saúde? Da saúde, a situação aqui é crítica em todas as esferas, meu amor. A situação aqui é crítica da segurança pública passando pela saúde, educação, tudo que vocês possam imaginar. O Rio de Janeiro está acabado, tá? O Rio de Janeiro está acabado. Os hospitais são federais, mas aqui foi eleito um governador. E esse governador é preciso sentar com o presidente da república ou com o ministro da saúde ou com o caralho a quatro, que eu já falo assim, que me dá muita raiva, entendeu? E resolver a porcaria desse problema. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu já liguei para o Daniel Sorantes, que era o secretário de saúde do Rio de Janeiro, e dizer, olha, eu recebi um vídeo aqui com pessoas jogadas nos corredores. Quantos minutos para a gente resolver isso? Porque senão eu vou jogar nas minhas redes. Ele fala, calma, Antônia, porque é complicado, não sei o quê. E ele acaba dando um jeito. Tanto é que ele foi eleito deputado federal, eu acho que as pessoas gostaram da... Mas é que é muita coisa, sabe? Um secretário só não resolve. E agora a gente está falando de hospitais federais e que foi numa moeda de troca parar na mão dessa gente que nada entende de saúde. É desesperador uma cidade como o Rio de Janeiro, cartão postal do mundo, a gente está passando por isso, gente. Aí eu acabei de conseguir, junto com a Verônica Costa, com a mãe Loura, para a filha da minha massagista fazer uma cirurgia, ter o neném dela e ir lá fazer uma laqueadura, porque era isso, nove anos de espera, entendeu? Um parto de risco. Foi super bem atendida. Por quê? Porque uma pessoa pediu e falou, olha, se der merda, vou jogar no ventilador. Até quando a gente vai precisar agir assim? Cadê o Cláudio Castro? Que não se une com o Eduardo Paes, que é amigo de Lula, e falou, olha, nossa, a saúde no Rio de Janeiro está sucateada. Faça alguma coisa. Ano que vem já é ano de eleição municipal. Todo mundo quer se reeleger, porra. Mas ninguém quer trabalhar. É, isso aí também é o reflexo da desunião do Poder Executivo, né? Porque por muitas vezes é o que a Antônia falou. O prefeito não conversa com o governador, que não gosta do presidente da República, que também não é muito chegado do prefeito. E aí, no final das contas, os caras ficam brigando, 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 se desentendem, se afastam. Cada um faz o seu ali e o resultado é esse. Quem se ferra são os mais pobres. Gabi, por favor. É, a saúde brasileira passa por essas dificuldades e deixa de copiar exemplos mais exitosos em outros lugares. Eu defendo o Sistema Único de Saúde. É um avanço na história da nossa construção social, com a Constituição. Agora, falta. Vou botar aqui três coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, a questão de prevenção no Brasil é uma tragédia. Ou seja, assim, causa enorme de morte entre brasileiros, infarto. E você não tem um trabalho de alimentação saudável, de prática de esportes. Ou seja, é um governo desarticulado em tentar ser mais intersetorial. Fazer que alguns dos grandes problemas de saúde brasileira não tenham que chegar na cirurgia, não tenham que chegar no hospital. Esse é um grande problema. O segundo é uma falta completa de conexão entre dados. Você não tem aqui, como a China está fazendo, como outros lugares não estão fazendo, um grande banco de dados de saúde geral das pessoas. Aqui você tem hospital ainda com prognóstico em papel. Você não tem um cadastro exatamente único, rede municipal, com rede estadual, com rede federal, controle completo de quais são vacinas, remédios. Ou seja, isso é muito atrasado. E o terceiro, eu acho que é uma questão realmente de mau uso do orçamento. A gente sabe que, infelizmente, enquanto muitas pessoas têm um pensamento de aplicação orçamentária por emenda muito particionada, você não vai tendo uma política orçamentária de saúde que faz com que equipamentos que são federais se interligarem melhor na rede de saúde estadual, municipal do Rio de Janeiro, e garantir que esse colapso não aconteça. O problema, Paulo, é que são assuntos muito chatos, muito técnicos, que a gente não resolve no chavão ou no grito. É para sentar a autoridade, é discutir tecnicamente. Mas, infelizmente, eu volto a dizer isso, a política brasileira tem se transformado no espetáculo dantesco. Infelizmente, porque também as pessoas gostam disso. Vão às urnas escolhendo o que é grotesco, o que gera clique, o que gera meme na internet, e se esquece que para resolver problema que é grave, precisa encontrar gente que é competente para fazer e apresentar solução e não patifaria. Muito bem, gente, eu vou...